Galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Zoolegal E hoje eu vou apresentar minhas aves para vocês Neste viveiro eu tenho 4 periquitos inglês E 2 periquitos australianos Que é essa azul e essa verdinha São australianas A cinza, esse, esse e aquele ali no fundo São inglês Os periquitos inglês eram do criador Utaque Esses que você virou no começo do vídeo é Kiwi e carambola Meus agapornos são recolhes Não sei se vai dar para perceber A carambola tem uma perna tola É que ela está comendo agora Deixa ela terminar de comer que eu mostro para vocês como é Este aqui é o Baby, filho do Kiwi e da carambola Que nasceu aqui e eu resolvi ficar com ele Foi o primeiro filho dele e o único Que eles não tiveram mais signo depois dele Que eu não coloquei mais para criar Ele tem um pouco de medo da câmera Por isso que ele está meio assim Com as penas levantadas Mas Eu estou deixando uma distância Para ele não ficar muito apavorado E essa vocês já conhecem A Doroteia A minha codorna É você, você Carinho, carinho Doroteia, carinho Deixa eu ver se dá para perceber Deixa o Kiwi tirar a cabeça no meio Kiwi Olha lá a paca E esse foi o vídeo de hoje Espero que gostem Curtam, se inscrevam E tchau E tchau E tchau 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 E tchau